Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas, Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. DEM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework M e LTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá espectador e internauta. Hoje é dia 11 de novembro de 2020. Estamos organizando nosso computador. Com o HD novo. No calendário das estações estamos no oitavo mês de 20 de primavera de 5.996. Hemisfério Sul. Continuando. Albert Vinicius Maia. Criou uma análise nesse vídeo por favor. Assistam é importante para você ter o conhecimento necessário. Queremos agradecer ao canal BPV, Leonardo Campos e Robson, por responder a pergunta de Albert. Vamos passar a análise e preste atenção no vídeo até em breve. Olha só Albert Vinicius. Meu processador é um Intel Core 7 de segunda geração. É. De 2012. Tá na hora de trocar? Segunda geração? Segunda geração. Core 7. Eu pensaria em trocar, tá? Não sei aí o Robson, mas eu pensaria em trocar. Não, eu também. O que que acontece? Eu até falei numa outra live aí. Se você botar assim. Ah, poxa. Tem um Core 7 da segunda geração. Tá com preço legal. Qual que me indica comprar? Um i7 da segunda geração? Ou, por exemplo, um i5 da sétima geração? Um i5. Ele vai te dar muito mais performance. Entendeu? Mesmo ele sendo i5 e esse aí sendo i7. Porque a questão das gerações, ela influencia muito em questão de performance e desempenho. Então, no resto, dúvidas. Até porque o material utilizado, a frequência, vários outros. A gente não vai nem entrar em detalhe aqui. Porque estão muitos fatores. Tudo isso vai melhorando, né? Com o passar das gerações. É, com certeza. O problema aí, tá o Albert, é que aí você não vai pensar só em trocar processador. Você já tem que pensar também em placa-mãe. A do software. Placa-mãe. Entendeu? Memória. 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 Não, com certeza. Porque já tá em DDR4. É, com certeza. É verdade. Entendeu? Fonte. Porque você vai ter uma placa mais nova. É. De mais eficiência. Processador é uma coisa complicada. Porque quando você tem que trocar processador, geralmente você vai ter que trocar praticamente tudo. Tudo. Aí tá mesmo. E nesse momento o dólar não tá baixo, né? E isso tudo acaba dificultando um pouco. É, o dólar tá lá nas alturas. É verdade. Bem, minha análise é o seguinte. Eu gostei muito da live, ok? Vocês têm razão. A gente tem que sempre trocar o processador, né? Nesse caso. Ir pra uma geração mais nova. Trocar a placa-mãe. Trocar. Trocar tudo do computador. Certo. Eu concordo. Mas assim, vamos suponhar o seguinte. Eu sou uma pessoa pobre. E não tenho condições de comprar um computador com mais memória ou então um computador potente. Porque agora, com dólar alto, um computador, esse Intel Core 7, na época, em 2012, estava entre na faixa de mil, mil e pouco, mil e poucos reais, ou então dois mil e quinhentos. Certo? Hoje, se for fazer os cálculos com dólar alto, vai sair em média de seis mil e pouco, um computador agora potente com essas características. Mas eu estou falando das gerações agora, recente. Se for comprar um computador potente, como eu comprei antes, em 2012, hoje vai ser entre seis mil e poucos reais. Se for calcular para dólar, vai dar mil e poucos dólares. A situação está muito boa não, mas fazer o que, né? Eu ficarei com o Intel Core 7, ele atende minhas necessidades para fazer tudo, minhas videoaulas, meus trabalhos, da faculdade, tudo que eu amo fazer. Eu só irei trocar de computador só um dia, se Deus quiser, se o meu computador pifar. Se isso acontecer, porque chegou o dia dele. Agora, se ele está funcionando, eu vou usar ele até o fim. E o seguinte também, mais uma coisa. O Intel Core 7 da segunda geração, eu antes tinha instalado o Windows 10. Antigamente, não. Eu, quando instalei o Windows 10 pela primeira vez, quando foi lançado lá em 2015, eu tive problema com o botão iniciar. Aí o que acontece? Eu fiquei tão conhecido com o Windows 10, que eu acabei voltando para o Windows 7. Mas o Windows 10 funcionava direitinho com o Intel Core 7 da segunda geração. E mais uma também. O Intel Core 7 da segunda geração, parece que ele suporta fazer vídeos no H1265. Aquele codec novo, que eu sempre utilizo para meus vídeos aqui na internet. Para os vídeos ficarem com o tamanho menor e a qualidade excelente. Entendeu? Mas, assim, tudo isso influencia em tudo. Por exemplo, agora recentemente, eu tive que trocar de HD. Porque o meu HD já estava começando a dar, né, o Ops. Aí eu tive que ir procurar, ir na loja procurar um HD. Nesse caso, e foi complicado procurar. Eu sei que o HD está saindo de linha. Agora, o que está mais, assim, no mercado é o SSSD. E o que acontece? O SSSD é mais rápido, né? Só que o SSSD é muito caro. E com pouca capacidade. Aí o que acontece? Um HD, por exemplo, é de 2 terabytes. Agora, recentemente, que eu comprei. É muito espaço para armazenar. Aí ele vai me ajudar muito daqui a alguns anos. Então, é isso. É o seguinte. Eu vou concluir dizendo. Meu computador está bom, certo? Com o Windows 7. Eu não pretendo ir para o Windows 10. Eu não estou inventando. Desculpa, mas, assim, eu não gosto muito, assim, do Windows 10. É isso porque ele consome muito recurso do computador. Tipo, agora, os computadores mais novos, que eu já estou observando, eles estão bloqueando, o fabricante está bloqueando. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo isso. Não tenho certeza. Sei que está bloqueando para a pessoa não poder instalar o Windows 7 e sistemas operacionais antigos. Isso é, para mim, um ponto negativo, porque a pessoa tem que servir para fazer o que ela quiser. Por exemplo, se eu fosse comprar um computador novo agora, só uma comparação, e quiser usar o Windows 7, e o hardware novo não permite que eu volte para a versão anterior, se eu fosse comprar um computador, nesse caso. Isso aí, se os fabricantes fazem isso, mas eles têm que saber o seguinte, que no país existe lei. Sabe a lei do consumidor? Pois é. Porque a lei do consumidor permite a liberdade de escolha. Então, eu acho que eles têm que saber disso. que todas as pessoas, se elas quiserem voltar para algum sistema antigo, elas têm que ter a liberdade. Elas podem fazer o que elas quisessem com o computador. Se ela for experiente. Agora, se ela não souber o que está fazendo, aí é outra coisa. Agora, eu, por exemplo, eu que não sou usuário comum, eu quero voltar para o Windows 7 e a máquina não me permite fazer isso. Ah, mas tem uma lei do consumidor que obriga a fazer isso. Serviço forçado da obrigação. Entendeu? Então, eu vou concluir dizendo o seguinte. A live de vocês, eu gostei, certo? Eu estou mostrando aqui, nesse vídeo, vocês aqui. Por favor, não me dê strike, não me peça para me remover o vídeo da internet, certo? Porque isso aqui é um elogio que eu estou fazendo. Eu estou apenas fazendo uma análise do que vocês estão falando, certo? E esse vídeo está desmonetizado. Eu estou falando a verdade. Está desmonetizado. Está com a licença Creative Commons. A licença mais restritiva de todas. Eu não pretendo ganhar dinheiro com esse vídeo. Esse vídeo já está aqui, já está a lista. Esse vídeo não está comercializado. Vocês viram a propaganda no início, mas assim, é uma propaganda de graça que eu estou fazendo. São coisas que eu inventei, entendeu? Agora é o seguinte, nesse vídeo vai estar desmonetizado. Eu não vou ganhar nada, certo? Mas assim, se eu for fazer outro vídeo, que seja vídeo-aulas minha mesmo, eu mesmo criei minhas coisas, por exemplo, uma aula de atualizar o Windows 7 ou 8. 8.1 ou Windows 10. Aí sim eu vou monetizar o vídeo, porque esse vídeo foi eu mesmo que eu criei. Agora, se esse vídeo tem conteúdo de terceiros, eu não monetizo, certo? Eu estou falando a verdade aqui. Eu já vou falar uma coisa a vocês, que aconteceu uma injustiça com o canal do Rato do Machudo, que eu fiz um vídeo, o computador falando, ele falou toda a verdade, porque é muita inveja que fez com que o canal do cara quase fosse deletado. Eu adorei muito, muito aqui para o canal dele voltar e Deus atendeu minhas orações. Eu fiquei muito feliz com o que aconteceu, certo? Pronto. Eu vou concluir o vídeo dizendo que meu computador está bom, eu pretendo ficar no Windows 7 e no futuro, caso, que eu agora estou com o HD novo, eu vou para o Linux, nesse caso, vou para o Linux Mint, porque eu pretendo aprender coisas novas, não é desculpa para usar o Windows 10. Eu sei que o Windows 10 é um sistema operacional bom, é ótimo, tem recursos novos, só que o meu computador não vai suportar. Eu acho, porque cada build que é lançada, mais recursos são utilizados no computador. Aí eu pretendo ficar no Windows para minhas coisas, para fazer meus trabalhos de forma pessoal, sem ganhar dinheiro, que é os trabalhos da faculdade. As minhas videoaulas vão ser no Linux, porque lá eu vou usar software livre. Já no Linux eu vou usar software pago, mas assim, vai ser para a utilidade minha mesmo, certo? Se eu for colocar na internet, o vídeo vai estar desmonetizado, entendeu? Todos os meus trabalhos que eu já fiz na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, todos os vídeos são desmonetizados, certo? São todos desmonetizados, mas são todos do Criative Commons, mas não é de cultura livre, certo? Eu permito, certo, que qualquer pessoa faça análise dos meus vídeos, tudo, e comente no seu canal, certo? Aí eu permito, tudo bem, aí não tem problema nenhum, não vou dar strike, não vou dar nada. Pode ficar tranquilo, que eu sou uma pessoa do bem. Pronto, e eu vou concluir agora dizendo, já falei duas vezes já, ou é três, né? A Leonardo Campos e Robson, que fizeram essa live no YouTube, dizer que eu sou inscrito velho desse canal, eu já acompanhei vídeos antigos do BPV, aquelas videoaulas de DVD, que ele fazia as configurações, tudo certo. Eu gostei muito dos vídeos, eu aprendi muito com você, viu, Leonardo Campos? Eu também, e também assim, todos os conhecimentos que eu aprendo na internet, eu vou juntando assim, juntando tudo na minha mente e faço tudo ao contrário. Mas é isso aí, eu agradeço a vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui, é uma análise minha, certo? E fiquem com Deus, e eu espero algum dia eu responder, vocês me responderem em alguma live. Muito obrigado. Pronto, prossegue, computador. Queremos agradecer ao canal BPV. E ao Leonardo Campos e Robson. Esse é um vídeo de análise. Esperamos algum dia. Vocês responderem novamente as perguntas de Albert. Um grande abraço assistente computador. Um grande abraço assistente computador. E aí